O pendrive, como o Guilherme batizou... É, eu não gosto de falar pendrive. Dá um nome aí, Sérgio. Não, pode ser o pendrive. Pode ser pendrive? Não, é tão... Hard Wallet. Hard Wallet, cara. Porque fala pendrive, a galera fala... Vai comprar um pendrive. O Gits de desdenha do mercado cripto. Não é isso, pô. A Hard Wallet não é tão barata assim, né? Não... Pra quem tá começando, pequenininho, né? Vai numa exchange e compra por lá. Você acha que essa pessoa deveria fazer isso? Ou vai num ETF? Eu acho que dá pra fazer as duas coisas. No ETF, você tem já uma segurança maior de que assim... Cara, qualquer ETF que você comprar no Brasil hoje, ele passou por um processo muito extenso de avaliação do regulador. E você tá, assim, não é 100% coberto quem já teve ETF fazendo besteira. ETF não, já teve gestoras fazendo besteira. Então assim, não existe garantia. Depois eu ia perguntar. Já teve gestora exposta FTX, né? Fora do Brasil, no Brasil, não sei. O fato é, entrar no ETF é prático e te ajuda. Eu acho que vale a pena. Você tem que colocar do outro lado da balança é... Quanto custa estar no ETF? Porque tem a taxa também. Se for ok pra você, maravilha. Você achou o seu caminho, você entra lá no home broker da corretora, já tá acostumado, faça a transação por lá. O outro caminho seria, compra na corretora e deixa na corretora. Ah, é proibido? Não. Você tem a liberdade de fazer, desde que você saiba dos riscos. E aí eu gosto de escolher sempre corretoras, nesse caso, que você tenha um histórico maior. Então aí nesse caso eu deixaria numa corretora brasileira, que esteja há mais tempo no mercado, que tenha uma solução de infraestrutura melhor, que esteja ligada a um grande player. Porque aí nesse caso, você sabe que assim, cara, se acontecer uma grande besteira ali, no pior dos casos, eles têm como te ressarcir. E muito provavelmente não vai acontecer, porque essa corretora, ela tá usando aí técnicas de segurança pra garantir que o seu fundo, ele esteja lá seguro. E aí quando você vai pra uma, ah, vou pra qualquer corretora lá fora, aí também não, vocês não sabem quem é que tá lá do outro lado. Mas hoje a gente tem que ter essa noção também de que tem muitas empresas, principalmente no Brasil, que estão no mercado há bastante tempo e fazem um trabalho muito bem feito. Então você também pode estar seguro deixando na corretora, desde que seja uma boa corretora. Então acho que é muito do usuário decidir o que ele prefere. E aí mais uma vez, uma questão de você ter liberdade de escolha e fazer aquilo que te adequa melhor. Tem gente que vai preferir o ETF pela praticidade, talvez um pouco mais, ou ter menos diversificação. Porque às vezes tem o ETF que é só monotivo ou que é um fundo que ele é passivo, por isso é um índice. Então o usuário tem o poder de escolha aí no final. Perfeito. Ó, pessoal, você tem aí quase 300 pessoas ao vivo, vocês estão com 80 likes aí. Não é tributado ainda não, tá? Então dá o like aí. Nossa, eu vou usar essa aí em bolsa. Ainda não. Ainda não. Então enquanto não é tributado, dê o like, tá? Então só uma pergunta aqui que você falou. Isso aí pra mim é novidade. Eu não sabia, porque eu olhava lá FTX, falava assim, pô, outras também, né, menores que quebraram e tal, fraude, enfim. Eu falava, pô, os caras burros, cara. Foram deixar o negócio lá, de vez em que entraram no ETF, pô. E eu achei que eu tava tranquilaço, mas já teve casos de fundos e ETFs tendo problema com a custódia dos criptoativos? Cara, eu acho que a FTX foi um divisor de águas, assim, dentro de cripto, né? Eu acho que eu conhecia muita gente de fundo, né, vindo do mercado lá fora, que teve gente que quebrou, assim. E, cara, tá até hoje nesse processo da FTX, assim. E entra um pouco nessa questão, né, que a gente tava falando, assim, do mercado, né, expandindo e tudo mais, cara. Quando você olhava a FTX, cara, em termos de facilidade, praticidade, de liquidez, cara, era de longe a melhor, assim, quando o pessoal mesmo da gestão utilizava, assim. Porque ela foi feita por traders de Wall Street, né, pra traders. Exato, era assim, ela tinha essa pegada, tanto é que eles, cara, eles cresceram, assim, de uma forma meio vertical, assim, né, num curto espaço de tempo, assim. Mas aí faltava ali no mercado, às vezes, aquela maturidade de olhar e falar assim, cara, e se eu fizer um processo mesmo de do-digit nos caras, o que acontecia aí na FTX? Basicamente, eles tinham uma corretora lá, né, que exigem deles, e também tinham um fundo lá que fazia muita parte de market maker e tudo mais. O que que eles estavam fazendo? Pra, às vezes, cobrir uma posição de um empréstimo, um colateral, que eles estavam pegando, né, dentro de um mercado de OTC, eles estavam usando o passivo da própria corretora, que nada mais é que o dinheiro de cliente. Então, assim, é um negócio que é gritante, assim, é fraude com todas as letras possíveis, assim. E, assim, tinha indícios em relação a isso, e tanto é que teve um período, assim, que eles começaram a perder volume, assim, quando entrou uma galera mais robusta em relação a isso. Mas faltava, às vezes, né, principalmente nessa questão da gestão, de uma dirigência maior, de olhar pra isso como um todo e entender mesmo o que tava acontecendo, assim. Tanto é que daí, por isso que eu falo, assim, do Brasil ter essa questão, às vezes, tão avançada quando, assim, por exemplo, não só pra gente, na QR, mas pra outros fundos também no Brasil, cara, a gente não podia nem ter conta na FTX, assim, era proibido, assim. Por isso que a gente segue o Ileso, porque é um processo de duridência completamente diferente. Binance, também, que foi acusada num outro processo, ali, pelo deal de americano, que não era essa fraude gritante como foi a FTX, pelo menos que indicava ali a análise deles, mas eles estavam ativos de uma maneira irregular e etc. Tinha um processo, às vezes, assim, de própria dirigência interna que era falho, receberam uma multa, nem na Binance a gente pode ter conta. Então, assim... Caraca, é maior a Binance? A Binance ainda é maior. Eles perderam 75% da receita, recentemente, por causa desse processo. Eles têm passado por alguns layoffs, mas ainda é maior, assim. E tanto é que a gente... Aí você não pode ir na Binance, pode ir onde? Então, a gente tem... Coinbase, Gemini, Kraken, que são essas que você já sabe que tem um controle melhor. Então, a pessoa física, ela consegue acessar também. Ela vai lá na Coinbase, abre conta e consegue... Sim, sem problemas. Aí, ó, pô, então vai... Mas, assim, vocês recomendam, se a pessoa quiser lá investir, abrir conta, começar direto, Coinbase, então, não vai na Binance. Essa é uma pergunta que Guilherme e eu respondo, recebemos todos os dias. Ah, eu quero operar no mercado de renda fixa, eu quero comprar fundo imobiliário, onde eu abro conta? Que corretora eu abro conta? Aí eu vou e recomendo aquelas que eu acredito. Sim. Onde a pessoa física que quer operar cripto, vocês acham que deveria abrir conta? A minha enviesada, eu vou deixar o Zé falar. A minha é também enviesada porque eu tenho amigos, né, as corretoras. Não, mas assim... O que eu acho em termos de plataforma? Se você for operar no Brasil, em uma corretora brasileira, até porque hoje a gente tem a distinção de tributação, né? A regra de IR agora para 2024, ela trata duas situações diferentes. Quando você está na corretora brasileira, você tem a isenção até 35 mil de alienação mensal. Quando você está na corretora que é considerada estrangeira mesmo, que ela tem operação no Brasil, ela não tem a isenção, mas você pode usar os prejuízos para compensar lucros, assim como é com investimento no exterior. Então, aí depende da sua própria estratégia em relação à tributação, como que você quer fazer. Quero pagar menos. Depende. Essa é a minha estratégia. Depende. Por quê? O que você pode fazer? Só abrindo um parênteses aqui. Você tem 100 mil reais investidos em cripto. Eventualmente, você pode usar uma corretora estrangeira como uma Binance, uma Bybit, para fazer as operações. Sei lá, você está fazendo mais trade. Você pode usar lá, porque você tomou um fumo em um trade e você pode usar esse prejuízo para compensar o lucro. Então, você diminui o seu lucro tributável, nesse caso, a sua renda tributável. Ah, mas eu quero vender uma grana só para botar uma grana no bolso e abaixo de 35 mil reais. Você pode trazer isso para a corretora brasileira e fazer a venda aqui. E aí, tem algumas discussões até jurídicas se você considera tipo dois pools separados. Mas hoje, uma das teses é você pode operar na gringa e você traz para cá, você vendeu dentro de 35 mil reais e você não paga imposto. Então, existem estratégias tributárias para isso. É uma transferência de custódia, é isso? Você faz uma transferência antes de você compra? É, você envia... Aí a blockchain, ela ajuda bastante nisso porque é simples, né? Você não precisa entrar lá e fazer o STVM da corretora. Mandar aquele formulário autenticado no cartório. Não, você só faz uma transação, um PIX na blockchain. Aí chega. Aí, pronto. PIX na blockchain, pô. É quase isso mesmo. Quase isso. Aí, o lance que eu acho assim, dentro do Brasil, hoje, para mim, é a mais representativa das corretoras que tem um bom time e faz segregação de custódia, por exemplo, para separar dinheiro de cliente, de dinheiro institucional ali, é o mercado Bitcoin. Eu acho que está hoje no mercado, desde que o mercado existe, né? Então, você tem... A sua primeira transação só foi por lá, né? Foi, foi. No mercado Bitcoin também. O primeiro lugar que eu comprei cripto em 2016 foi lá. Legal. E lá fora, aí eu acho que também depende um pouco do perfil da pessoa, né? Hoje, eu uso bastante a Bybit, que é uma corretora que eu gosto e eu conheço as pessoas que tocam. Então, assim, cara, eu tenho contato da pessoa que toca operação aqui. Eu sei que, como eu também tenho uma influência de recomendar isso para as pessoas, se eu precisar de alguma coisa, eu posso falar com o pessoal de lá. A Binance é uma boa corretora também em termos de experiência, a Coinbase. Então, eu acho que, assim, depende do que a pessoa quer comprar. Ah, você quer comprar só Bitcoin? Às vezes, uma corretora mais simples é melhor para você, né? Tem menos dor de cabeça. Agora, eu quero comprar aquela moedinha de caquente do cachorro do chapéu que me falaram... O meme coin, o meme coin. Aí você vai para fora. Entendi, entendi. Mas, pô, Binance aqui, Murilão trouxe uma alerta aqui. Uma alerta... Assim, luz amarela, pelo menos. luz amarela.